Música Somos crianças, crianças, moçambicanas Temos direito de estudar e de brincar Somos crianças, crianças, moçambicanas Temos direito de estudar e de brincar Criança, moçambicanas Criança, dinam fula Viva, viva onde junho, viva dia da criança Viva onde junho, viva onde junho, dia da criança Dia da criança, viva todas criança Viva onde junho, viva onde junho, dia da criança Dia da criança, viva todas criança Eu sou criança, sei ler, sei escrever Eu agradeço minha professora Helena Eu sou criança, sei ler, sei escrever Eu agradeço minha professora Helena Viva onde junho, viva onde junho, dia da criança Dia da criança, viva todas criança Viva onde junho, viva onde junho, dia da criança Dia da criança, viva todas criança Viva onde junho, viva onde junho, dia da criança Viva onde junho, viva onde junho, dia da criança Dia da criança, viva todas criança Viva onde junho, viva onde junho, dia da criança Dia da criança, viva onde junho, viva onde junho, dia da criança Viva onde junho, viva onde junho, dia da criança Viva toda a criança Viva toda a criança